A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL e todos os dias que o Senhor ainda tem camisa até nas minhas mãos para que eu possa conhecer mais o Senhor e viver já todo eu confio em Deus que é que eu tinha que pegar a minha vida nas suas mãos nessa noite que eu quero viver para a tua glória para a tua glória para a tua glória todos os dias para eu viver em nome de Jesus presta atenção e aí e aí Obrigado.